Eu gostava de jogar a torcida contra. O Sérgio me desafiava mais. Eu gostava de jogar a torcida contra. Mas ter uma torcida a favor é sempre muito bom também. O que a gente procurava era cativar a torcida, fazer com que eles gostassem, não só daquele time pelos resultados, mas por tudo que a gente passava para eles. Uma preocupação muito grande que nós do Rôles sempre tivemos. De ser grandes jogadores, mas ser também grandes atletas, grandes pessoas, grandes exemplos, porque tem muita gente olhando o que a gente está fazendo ali, vendo os nossos exemplos do dia a dia, muitas crianças. Então não é demagogia, não, acho que é uma responsabilidade, uma responsabilidade muito gostosa de poder ser a inspiração, de ser um espelho para alguém. Assim como eu tive lá nos anos 80, Bernardo, Renan, etc. Outras pessoas se inspiraram em mim, outros garotos agora se inspiram no Lilo, no Giro, no Serginho, enfim, o Rôles tem essa trajetória bonita, sabe? Então, me orgulho de ter feito parte dessa família, continuar fazendo parte dessa família, acho que é muito bom. Aplausos 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 Aplausos